Eu deixei meu rio grande lá no sul do meu país Me alubei por essas bandas esperando ser feliz Hoje aqui longe dos pagos da querência e do calpão A saudade é mais amarga do que o próprio chimarrão Minha China prometida eu deixei lá em Caxia Deixei raça e passo fundo perto de Santa Maria O gaújo da coxia é que nem um beija-flor Por toda parte que passa sempre deixo um velho amor Satanado, livramento, esta saudade é cruel Me ajudai-me, São Leopoldo e também São Gabriel Quem me dera estar agora onde o pensamento vai Pra rever a minha China e também meus velhos pais O arroz, a carreteira que a minha velha fazia Era o prato mais gostoso do rincão onde eu vivia Tenho medo do regresso aos pensamentos vivendo E talvez eu lá chegasse e não encontrava ninguém Lá no arto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé Parei à noite o cavalo pra morte de dois estalos que eu vi lá dentro bateu Amiei com muito jeito, vi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança pra morte do meu amor Pela réstia da janela eu vi uma luzinha amarela de um lampião quase apagando Vi uma caboclo no chão e o cabra tinha na anca um arco Peri meu cavalo a galope, risquei de esforo e chicote, sangrei a anca no tal Desci a montanha abaixo, calopeando meu macho, seu doutor fui chamado Portemos lá pra montanha, eu, mas seu doutor Topemos um cabro assustado que chamando nós pro lado A sua história contou A tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou o clamorar Pois era ali o nosso vinho Bem longe deste lugar No ar do lado da montanha Perto da luz do luar E vi um ano feliz Sem nunca isto esperar Mas muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis Pois meu sonho neste olhar Paguei caro meu amor Pra morte de outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alas eu mariei E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É este o fim de um amor Esta caboclo eu matei É a minha história É a minha história Acabou Acabou Como é triste o meu viver Sem o seu momento Esquecer o seu amor Tu me deixaste no sertão Abandonar Este caboclo Este caboclo Este caboclo Maguado Está descendo Grande dor Nossa casinha Lá no alto da montanha Agora é tão estranha Tem mesmo a cor da saudade Que crueldade Que crueldade Da caboclo Minha amada Esqueceu sua morada E a minha felicidade Que crueldade Da caboclo Minha amada Esqueceu sua morada E a minha felicidade Pede ao santo Pra minha felicidade Eu quero por caridade O amor desta mulher Quem tanto sente Quem te ama E quem te adora E quem tanto triste chora Neste rancho de saber Me desprezaste Por o outro da cidade A maior felicidade É desprezar Quem quer bem A sorte foge O dinheiro se escarceia Torna a vim Morar na aldeia E fica igual a eu também A sorte foge O dinheiro se escarceia Torna a vim Morar na aldeia E fica igual a eu também Eu estava no portão Quando o carteiro passou Tirou da correspondência Uma carta Que me entregou Abri a carta Pra ler Os olhos E mereceu Só li o cabeçalho Os meus olhos O senhor valhou Ai, lágrimas Do shopping Dois amigos que passavam Me viu chorando E parou O que tinha acontecido Um deles me perguntou A causa dessa tristeza Em ódio se transformou Por ser uma mulher falsa Não cumpriu o que jurou Não quero saber Não quero saber onde anda Nem ela onde eu estou Vai ser em meu sol e a lua Quando um sai outro já entrou Ai, não quero ter mais amor Das mulher que eu conheci Só uma me confirmou Um amor sincero e pouco Que nunca me traiçou Nas minhas horas Nas minhas horas amargas O quanto me confortou Primeiros passos da vida Foi ela que me ensinou Ai, minha mãe que me criou Ouvir o murmurar Das cachoeiras Das águas Que desagos Na pedreira São as mais belas horas Que existem Em minha vida Ver a madrugada Nascer florida As árvores balançam Calmos Seus fortes galhos E as flores De frio Gêbem Sem agasalho E os passarinhos Pôs-se a cantar A Deus um bar A quente Longe assim Se o sol Raiar Quando o sol descansa Calmo no horizonte E os passarinhos Voltam a seus rios A rua A rua No céu Tristonha Além da serração Enche de esperança Meu coração Ouvir o murmurar Ouvir o murmurar Das cachoeiras Das águas Que desagam Na pedreira São as mais belas São as mais belas horas Que existem Em minha vida Ver a madrugada Nascer florida Eu bem sei que adivinhava Quantas vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz Minha voz assim queixosa Você era a mais formosa Das cabotras do sertão Minha voz assim queixosa Você era a mais formosa Você era a mais formosa Da cabotras do sertão Mas o destino é traiçoeiro Ele me deixou na solidão Foi-se embora Pra cidade Me deixou triste Em saudade Neste pobre coração Foi-se embora Pra cidade Me deixou triste Em saudade Neste pobre coração Certa vez tive o desejo De provar o mesmo beijo Da boquinha de você Lá no trilho da baixada Pertinho da encruzilhada Embaixo do pé de pé Lá no trilho da baixada Pertinho da encruzilhada Embaixo do pé de pé Ainda passo a encruzilhada Ainda visto o pé de pé Lá ainda canta um passarinho Que faz alembrar sozinho Aquele dia com você Lá ainda canta um passarinho Que faz alembrar sozinho Aquele dia com você ognizando todo Olhar Ele que faz alembrar sozinhos Moreira Alenses Meu pengos Vamos lá Não 선 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto